Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a terceira parte da videoaula sobre Idade Média Oriental. Vamos falar um pouquinho da consolidação do Islã. Então, o Islã surgiu quando Maomé ouve o anjo Gabriel falando com ele, começa a anotar lá os versos e compor o Corão. E quando ele é perseguido e foge para Medina, ele vai para Medina para salvar a própria vida, para salvar a própria pele, mas em Medina ele continua fazendo a sua pregação. Como Medina era uma cidade significativamente mais pobre, menos importante que Meca, você não tinha grupos tão ricos e tão poderosos em Medina quanto tinha em Meca. E aí não tinha uma elite tão forte em Medina que pudesse perseguir o Maomé. Então, o Maomé consegue fazer a sua pregação, ampliar o número de fiéis. Ele consegue, inclusive, converter as próprias elites de Medina para segui-lo. E com isso ele começa uma onda de ataques contra Meca. Ele começa, por exemplo, a atacar caravanas comerciais que saíam de Meca para fazer comércio com outras regiões e com isso tentar prejudicar a cidade de Meca. Ele começa uma guerra contra Meca, até que no ano de 627, cinco anos depois da Égira, do começo dessa pregação e da fuga, Meca é conquistada por Maomé. E aí Maomé vai transferir a capital do seu nascente império islâmico para Meca novamente. Uma das estratégias mais inteligentes de Maomé foi não brigar com o culto anterior, que era lá o culto à pedra negra, a caaba. Na verdade, Maomé vai dizer, olha, a pedra em si não é um Deus, mas ela é um sinal de Deus, ela foi enviada por Deus. Então, Maomé tenta lidar um pouco com esse animismo que predominava nessa religião árabe pré-islâmica. Ele tenta lidar com isso e adaptar. Estratégia semelhante foi criada, por exemplo, pelos cristãos. Por que que o Natal, ele é em 25 de dezembro? Por que que o Natal no cristianismo é em 25 de dezembro? Não sei se você já ouviu essa história, mas quando o cristianismo estava se tornando a religião dominante no Império Romano, quando o cristianismo estava se tornando a religião dominante no Império Romano, os cristãos, os líderes, os primeiros líderes cristãos, eles acharam que era uma ideia mais inteligente pegar o culto anterior e adaptar, porque as pessoas já estavam muito acostumadas com o culto anterior e você queria implantar um novo culto. O que os líderes cristãos fizeram foi fazer o seguinte, olha, qual é a data mais especial que os pagãos cultuam e seguem no Império Romano, quando o cristianismo ainda não era a religião dominante? Qual era a data mais importante para os pagãos? Era o Natalis Invicti Solis. Natalis, aí daí vem Natal, Natalis Invicti Solis. Natalis, Natal vem de nascer, nascimento do Sol Invicto. Havia o culto ao Deus Sol no Império Romano e o Deus Sol, acreditava-se que ele nascia em 25 de dezembro, porque 25 de dezembro é o solstício de inverno. Solstício é o momento em que o Sol está completamente vertical. No solstício de inverno, ao meio-dia, quando o Sol está a pino, ele não faz sombra para lado nenhum, ele está completamente vertical, num ângulo de 90 graus em relação ao Hemisfério Norte. Então, essa é uma data astronômica, que era considerada por esses povos pagãos do Império Romano muito importante, e eles cultuavam isso como o nascimento do Sol Invictus. Natalis Invicti Solis. E os cristãos fizeram o seguinte, então vamos aproveitar a data, vamos aproveitar o ritual, mas vamos mudar o significado da data. Em vez de ser o nascimento do Sol, vai ser o nascimento de Cristo, porque se o Sol é o mais importante na religião pagã romana, Cristo é o mais importante na religião cristã. Então, você pega o culto anterior, coloca o seu culto por cima sem mudar muito a base. Outro exemplo, quando a Igreja Católica se instalou no continente americano, com a conquista da América pela Espanha, por Portugal, no Império Azteca, no Império Inca, o que os espanhóis fizeram não foi destruir as igrejas, os templos dos Incas, não foi destruir o templo dos Aztecas, foi transformar os templos Aztecas em templos cristãos, em igrejas cristãs. Transformar os templos Incas em templos cristãos. Ou seja, as pessoas as igrejas iam, os Aztecas iam para aquele templo porque consideravam sagrado, porque sempre foi sagrado, e eles queriam continuar indo para aquele local que eles consideravam sagrado, mas agora aquele local sagrado, ele tinha um novo papel e um novo simbolismo religioso. Ele já tinha um papel e um simbolismo religioso cristão. Então, você não precisa brigar completamente com o culto anterior. Outro exemplo de como o cristianismo faz isso, né? A data em que a Páscoa é fixada. A Páscoa cristã, ela é fixada baseada no culto pagão germânico da colheita, né? O festival da primavera, da plantação, da agricultura, da fertilidade. A Páscoa, antes de ser incorporada na data que é, na especificação que é, pelo cristianismo, ela já era um feriado, um dia de festa pagão, em que os pagãos lá, os germânicos pagãos, cultuavam a fertilidade da terra, né? E aí, qual é o animal que simboliza a fertilidade? Que copula muito, tem muitos filhotes. O coelho. O coelho é um animal fértil, por isso, né? A Páscoa vai ter a coisa do coelhinho da Páscoa. Isso tem, essa origem tem a ver com a religião pagã. Então, o cristianismo, ele tem sido o mestre em pegar simbolismos, festas, cultos anteriores e implantar os seus por cima, como uma forma de mais fácil adaptação e permitir que a população que você quer converter, que você quer evangelizar, catequizar, possa facilmente fazer a transição para o cristianismo sem sofrer um grande impacto, um grande baque nas suas crenças. É mais ou menos isso que o Maomé vai fazer. Ele vai, quando conquista a Meca, dizer o seguinte, olha, vamos manter a pedra aqui. Vocês gostam da pedra? Então, tudo bem, mantenha a pedra. Só que agora a gente vai cultuar a pedra, usando a pedra como um símbolo da ponte, da ligação, da união entre Deus e os homens. Então, não é mais que a pedra é um Deus ou uma coisa divina, mas ela é só um sinal, um mensageiro, uma mensagem enviada por Deus para os homens. Então, é por isso que, embora você tivesse essa pedra sendo cultuada com um tom, um jeito animista, agora você tem o monoteísmo, mas esse monoteísmo ele decidiu não entrar em conflito direto com a crença anterior tradicional, porque isso tornaria ainda mais difícil a conversão da população de Meca para essa nova religião. Então, o Maomé nisso foi bem inteligente, aprendeu muito com o que o cristianismo já havia feito diversas vezes. Como eu falei, Maomé vai beber muito, vai se inspirar muito nas tradições cristãs, nas estratégias cristãs de conversão. Por isso que o cristianismo e o islã são essas duas religiões que se propõem a ser religiões universais, religiões que devem ser espalhadas para o mundo inteiro, diferente do judaísmo, que é uma religião monoteísta, mas que não tem essa pretensão expansionista. Quando chega no ano de 631, quase toda a Península Arábica já tinha sido dominada, já tinha sido islamizada, e quando chega no ano de 632, Maomé morre. Quando Maomé morre, depois disso, é o momento que realmente o islã vai chegar no máximo da sua expansão, o império islâmico vai alcançar o máximo da sua extensão territorial após a morte de Maomé, mas Maomé morre no ano de 632, e isso vai trazer consequências para a gente, que é a sucessão de Maomé. E aí, morreu Maomé, quem deve ser o novo líder? Maomé nunca explicou quem deveria sucedê-lo, ele nunca se preocupou em falar, olha, quando eu morrer, quem tem que assumir o poder no meu lugar é meu filho, ele não tinha filhos, homens, idade adulta, em condição de assumir o poder e tal. Então, ele nunca se preocupou em determinar um poder hereditário, ele morre, de repente, ninguém sabia muito bem quem poderia assumir o poder, então vai surgir uma disputa para saber quem é que deve assumir o poder ou não. Então, num primeiro momento, quem assume o poder era um antigo companheiro de Maomé chamado Abu Bakr, e esse Abu Bakr era um cara que estava ali com o Maomé desde os primeiros momentos e que apoiou ele no processo de criação do Islã, de expansão do Islã e tal. Ele foi aclamado, ele foi eleito pela população de Meca, né? Ah, a gente, todo mundo acha que deve ser ele aí, pronto, é isso, né? Quem é a favor, levanta a mão, quem é a favor, dá um gritinho aí, né? E aí, enfim, Abu Bakr se torna o primeiro sucessor de Maomé e ele passa a ser chamado de califa. Maomé até então era o profeta e Abu Bakr se torna califa. O que significa califa? A expressão califa significa sucessor do profeta, mas é entendido assim, comumente, né? O entendimento corrente, o significado corrente que a expressão califa tem é tipo assim, um governante, é rei, né? Seria tipo isso, né? É um governante político, é um sujeito que tem autoridade de origem política. Após a morte desse Abu Bakr, assim como Maomé também não deixou regra de sucessão hereditária, Abu Bakr também não fez, tá? Ele também não deixou regra de sucessão hereditária, olha, não é meu filho que tem que ser governante depois de mim. Quando Abu Bakr morre, a gente vai ter novamente uma aclamação, uma eleição ali da população de Meca para decidir quem seria o próximo, enfim, a gente vai ter mais dois califas que sucedem o Abu Bakr, né? E aí o segundo, né? Tem um outro e depois do Abu Bakr tem um terceiro, né? E esse terceiro chamava-se Otman e esse Otman, ele vai ser assassinado, né? E uma espécie de golpe de Estado, vai dar início ali uma guerra civil dentro do Império Islâmico, dentro desse mundo islâmico e essa guerra civil vai iniciar, vai escancarar, vai marcar a disputa entre sunitas e xiitas. Eu não sei se você já ouviu essas expressões, vamos analisar seu significado, tá? O que é sunita e xiita? São duas facções, são dois grupos, assim como a gente tem lá no cristianismo, a gente viu nas aulas de Império Bizantino, né? Que houve a separação da igreja cristã e igreja católica e igreja ortodoxa. Dentro do Islã você também vai ter dois grupos, tá? Distintos. Um grupo vai ser chamado de sunita e o outro vai ser chamado de xiita. Quem eram os sunitas? Os sunitas, eles recebem esse nome porque além do Corão, eles seguiam a suna. O que é a suna? A suna é uma compilação, é uma reunião de atos e palavras de Maomé, como se fosse uma espécie de biografia do Maomé, né? Um livro que conta ali as parábolas que o Maomé usava para fazer a sua conversão, os sermões que ele dava, o que ele fazia. Ah, e um dia então Maomé foi, passou pelo mendigo e viu o mendigo e sentiu pena e deu esmola para o mendigo. Aí coloca isso lá na suna, né? O Corão, ele é só o que Deus fala para Maomé, né? Maomé, ele não aparece como personagem do Corão. Na suna, o Maomé é o personagem principal da história, o personagem principal do livro. Esse livro, ele passa a ser uma espécie de livro complementar do Corão com os ditos e feitos do Maomé para servir como uma espécie de guia moral para o muçulmano, né? Então, assim, tem a Bíblia que já, ou, perdão, tem o Corão que já é um livro que extensamente fala das missões do muçulmano, dos seus deveres, como ele deve se portar e tal, mas em certos aspectos em que não há clareza, né? Ou para ilustrar melhor esses preceitos do Corão, também existe a suna. Os sunitas, eles acreditam que eles devem seguir o Corão e a suna. Eles também acreditavam que a sucessão de Maomé não exigia, não demandava laços de parentesco com o profeta. Poderia ser um sujeito, qual é a qualquer que fosse, que fosse companheiro de Maomé ali nos momentos iniciais da pregação e depois, com o passar do tempo, bastaria que o califa fosse da tribo Koray-ishita. A tribo Koray-ishita era a tribo da qual fazia parte o Maomé. Então, assim, enquanto tiver pessoas vivas que andaram com o Maomé ao lado dele, que era brother do Maomé e tal, vão esses, né? Quando passar muito tempo e já não tiver mais ninguém vivo que andou com o Maomé, que partilhou do pão com ele, que viveu com ele, né? A gente basta que escolha alguém aqui da tribo Koray-ishita, ou seja, da tribo da qual o Maomé fazia parte. Pronto, não precisa ser parente dele, não precisa ser herdeiro direto do Maomé, não. Tá tranquilo. Essa é a crença dos sunitas. Além disso, eles entendiam que a função do califa era uma função política, tá? A autoridade, ela tinha que estar nas mãos de um sujeito que tivesse liderança política e é isso, né? Como se fosse um rei, né? Era um rei eleito, né? Um rei aclamado, escolhido pela tribo Koray-ishita, pela população de Meca e pronto. E assim vai sendo feita a sucessão. Já do outro lado vai surgir um novo grupo chamado xiita. Quem são os xiitas? Eles são, a nomenclatura vem da expressão árabe xiat ali. Xiat vai dar a origem a xiita. Xiat significa partidário, a seguidor. Ali é o nome de um cara. Ali era o genro de Maomé, casado com a filha de Maomé. A filha chamava-se Fátima. Então, para os xiitas, a sucessão deveria seguir uma questão hereditária, biológica, genética. Tem que ser descendente de Maomé para ser califa, para ser líder político, né? Além disso, como Maomé não tinha os filhos homens em condição de assumir o poder e tal, então vai ser o marido da filha mais velha. A filha mais velha era Fátima, o marido da Fátima era o Ali. Então, eles eram xiat ali, eles eram seguidores de Ali e aí vai ter a origem o grupo dos xiitas. Os xiitas entendiam que eles só deveriam seguir de forma ortodoxa o Corão, que a suna não era palavra divina. A suna, por mais que trouxesse exemplos importantes das ações e das condutas de Maomé, se por acaso houvesse alguma mensagem conflitante, é o Corão. O Corão é que vale. O Corão é palavra de Deus. Para os xiitas, Corão é palavra de Deus. Suna é um livro humano que retrata um sujeito muito bacana, muito importante, o fundador da religião, o profeta e tal. Ok, mas palavra de Deus é Corão. Então, só Corão que os xiitas vão seguir. E os xiitas entendiam que a liderança dos seguidores do Islã, do Império Islâmico, deveria estar na mão dos imãs, que eram os líderes espirituais e não os califas. Os califas devem se subordinar à autoridade religiosa. Então, o poder religioso está acima do poder político na visão dos xiitas. É muito comum nos dias de hoje que a gente veja notícias por aí de casos de terrorismo. A gente teve, acho que vocês são muito novos para lembrar, mas lá no começo dos anos 2000, em 2001, em 11 de setembro de 2001, a gente teve um atendado terrorista de grandes proporções, de grande escala contra os Estados Unidos. 4 aviões comerciais estadunidenses foram sequestrados por grupo terrorista e esse grupo terrorista jogou 2 desses aviões contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um terceiro avião foi jogado contra o Pentágono em Washington, a sede do Pentágono. E o quarto avião acabou sendo derrubado pelos próprios passageiros que entraram em luta corporal contra os terroristas e conseguiram derrubar o avião num lugar ermo descampado, onde não havia ninguém para não causar morte, para não causar mais dano. O grupo terrorista que vai fazer esse atentado, ele tinha ligações com o Afeganistão, com um grupo fundamentalista afegão chamado Talibã. E esse grupo fundamentalista radical, que fazia uma interpretação fundamentalista literal das escrituras islâmicas e era um grupo que estava praticamente parado no tempo, queria tentar fazer com que o mundo de hoje voltasse a ser o mundo da época de Maomé, eles queriam fazer com que o mundo atual voltasse para a Idade Média, um grupo obscurantista, atrasado, com uma mentalidade ultrapassada, enfim, radical e que certamente não condiz com a totalidade do islamismo, nem todo islâmico pensa desse jeito, nem todo muçulmano segue esse tipo de ideologia fanática, mas esse grupo terrorista que tinha ligação com o Afeganistão, a corrente religiosa dominante era a corrente xiita. Então, no ocidente, dos anos 2000 para cá, a gente passou a ter uma percepção um pouquinho maior do que é sunita e do que é xiita, em primeiro lugar. Até então, essa distinção, essa separação, ela era quase desconhecida do grande público, óbvio, especialista sempre soube, mas os historiadores, os especialistas em relações internacionais sempre entenderam essa divisão dentro do mundo islâmico, mas para a população média, para o cidadão que entende o mundo a partir da leitura do jornal, da televisão, isso era desconhecido. Só que dos anos 2000 para cá, essa percepção, conhecimento sobre essa distinção cresceu, surgiu, as pessoas hoje entendem um pouquinho melhor que é sunita e que é xiita. Isso é frequentemente mencionado nas reportagens, se você já ouviu falar disso, talvez agora esteja um pouco mais claro. E, principalmente, isso fez com que colasse uma visão em cima dos xiitas de que eles são sempre radicais, de que eles são sempre fundamentalistas, de que eles são sempre autoritários, de que eles são sempre terroristas, de que eles são tudo de ruim. Então, com o passar do tempo, dos anos 2000 para cá, o senso comum médio da população é de que sunita é o cara mais light, mais tranquilo e xiita é o radical, xiita é o terrorista, xiita é o homem-bomba. Agora, essa distinção é tão furada que se você parar para olhar, o grande grupo terrorista que aterrorizou o mundo da década de 2010 para cá foi o Estado Islâmico, e o Estado Islâmico tem orientação sunita. Então, a distinção não é tão fácil, esse grupo aqui é terrorista radical, esse aqui não é. Por exemplo, já existiu o grupo terrorista católico. Na Irlanda, a gente teve o IRA, o Exército Republicano Irlandês, que era um grupo terrorista católico. Mas ninguém vai assumir que todo católico é terrorista só porque houve um grupo terrorista que era católico. Ninguém vai assumir que se existir um grupo terrorista judaico, então todo judeu é terrorista. Isso é absurdo. Só que existe um grande preconceito, um grande desconhecimento, até um pouco de etnocentrismo, de racismo mesmo, de tentar colar nos xiítas, de tentar colar no Islã a imagem de sujeitos atrasados, autoritários. Certamente tem uma religião diferente, tem costumes diferentes, mas enfim, até aí todo povo tem costumes diferentes. É muito difícil você hierarquizar e dizer esse costume aqui é bom, é bacana, esse aqui é errado e autoritário. Existem xiítas fundamentalistas radicais? Existem. Existem sunitas fundamentalistas radicais? Existem. Existem sunitas e xiítas que não são fundamentalistas e radicais? Existem também. Para você ter uma noção, por exemplo, o sunismo é dominante no Iraque, ele é dominante na Síria, ele é dominante na Jordânia, ele é dominante na Arábia Saudita. Já o xiísmo, o grande país xiíta hoje, o grande país com população predominante xiíta hoje é o Irã. O país com maior destaque internacional com população islâmica de orientação xiíta é o Irã. Enfim, isso também acho que não ajuda muito a visão que se tem sobre os xiítas, porque em diversos momentos o Irã foi colocado como o grande inimigo dos Estados Unidos, o grande inimigo do Ocidente, fomentador de terrorismos e tal. Mas a princípio, se você for procurar saber um pouquinho mais sobre o Irã contemporâneo, a sociedade iraniana e tal, é uma sociedade como outra qualquer, com seus pontos positivos e negativos, o Irã tem uma indústria cinematográfica importante, tem uma indústria cultural importante, não é um país de gente chucra atrasada que vive presa na Idade Média, longe disso, o Irã está muito longe disso. O Irã investe em ciência, também para fins estratégicos, militares, mas eles têm desenvolvimento de tecnologia nuclear, eles têm universidades importantes como pensadores e professores importantes, enfim. O Irã está longe de ser, os xiítas estão longe de ser todos como um bloco, todo mundo atrasado, cada um é um, enfim, isso é muito difícil de generalizar. Qualquer generalização, nesse caso, vai ser bastante preconceituosa. Então, quando o Califa Othman for assassinado, ele vai ser assassinado a mando de Ali, Ali dá um golpe de Estado, assume o poder, ou seja, os xiítas assumem o poder, e vão dominar durante algum tempo, você vai ter um califado xiíta ali no mundo islâmico por alguns anos, depois o filho de Ali vai tentar sucedê-lo e tal, só que em meados do século VII, ali por volta do ano 650, década de 650 d.C., vai surgir uma outra corrente dentro do mundo islâmico, que está disputando o poder. Até então, o poder estava sempre dentro da Península Arábica, agora a gente vai ter um outro grupo fora da Península Arábica, em Damasco, na Síria. Pega um mapinha aí que você vai ver, acho que daqui a pouco a gente vai ver um mapinha de onde fica Damasco, onde fica a Síria. Em Damasco, na Síria, ao norte da Península Arábica, você vai ter um líder político lá, que é islâmico também, era um governador islâmico da região, que vai se autoproclamar califa e vai entrar numa, aprofundar essa guerra civil, até que ele vai rivalizar com Meca, com Medina, vai se tornar dominante, a capital vai ser transferida para Damasco e com isso a gente começa uma nova dinastia. A vitória de Damasco vai dar origem a uma nova dinastia, a chamada Dinastia Omíada, e essa Dinastia Omíada vai dar início ao chamado Califado Omíada. Então, é um período já posterior da história árabe. Até então, você teve o primeiro Califado, que eram aqueles caras próximos de Maomé, agora você já vai ter o Califado Omíada, que são indivíduos que não tiveram contato próximo com Maomé, mas que conseguiram tomar o poder, conseguiram se tornar dominantes. Os Omíadas, eles vão ser os grandes responsáveis pela expansão islâmica, eles vão dominar, por exemplo, a região até a fronteira com a Índia no Oriente, até a Europa, a Península Ibérica no Ocidente, eles vão ser os grandes responsáveis, os Califas Omíadas, a Dinastia Omíada, pela expansão do Islã pelo mundo. Tem um mapinha aqui, aqui está a Síria, Damasco fica mais ou menos aqui, acho que eu fiz um pontinho vermelho, Damasco fica mais ou menos aqui, até então, a capital estava ou em Meca ou em Medina, aqui estão Meca e Medina, mais ou menos nessa região aqui, e aí, nesse momento, a capital passa a ser Damasco com os Omíadas. Percebe que essa área marrom mais escura aqui embaixo, na Península Arábica, foi a área que se expandiu até a morte de Maomé, depois a gente vai ter o Califado Ortodoxo, o Califado Ortodoxo é o Califado dos caras que eram seguidores próximos de Maomé, e eles vão conseguir expandir aqui para um comecinho do norte da África, na região da Pérsia, enfim, aqui ao norte, percebe que o Império Bizantino está começando a perceber o problema, daqui a pouquinho vai haver uma rota de conflito entre os muçulmanos e o Império Bizantino, o Império Bizantino vai crescentemente se tornar acuado, vai ficar atacado pelos islâmicos, pelos muçulmanos, e o Império Bizantino vai encolhendo, 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 o Império Bizantino que teve um esplendor, que teve um domínio muito grande, toda essa área aqui do norte da África, Líbia, Egito, um pedaço da Tunísia, da Península Ibérica, tudo isso já esteve sob o poder dos bizantinos com o Justiniano, no século 6, agora no século 7, um séculozinho depois só, o Império Bizantino está começando a colapsar, com o aparecimento do Islã, o Islã tem uma potência muito grande nesse momento e consegue se expandir, chega aqui as fronteiras com a Índia de um lado e chega aqui a Península Ibérica do outro, é nesse momento, por exemplo, que começam os primeiros enfrentamentos em relação aos francos, depois, durante o Califado Omíada, vai ser o momento que você vai ter um enfrentamento em relação aos francos e é aqui que você vai ter, por exemplo, o Carlos Martel, a Batalha de Poitiers e tal, enfim, então percebe aí o quanto esse Império Islâmico Muçulmano se expandiu pelo mundo em relativamente pouco tempo, bota aí um século e meio, não chegou a dois séculos inteiros, um século e meio é tempo para você constituir um Império maior do que o Império Romano, Império Romano que desde a fundação de Roma, lá no 700 e pouco, século 8 a.C., até chegar na sua máxima expansão depois de Cristo, foram quase mil anos aí para chegar na máxima expansão, o Islã ele consegue abranger um território maior do que isso em 150 anos, então sem dúvida é um Império com um crescimento impressionante, né? Vamos falar de um dos fatores que vai levar a esse grande crescimento, tá? Esse grande crescimento, ele está diretamente relacionado a Jihad, o que é Jihad em árabe? Jihad significa empenho ou esforço, mas não é qualquer empenho ou qualquer esforço, se você, por exemplo, vai fazer um exercício físico, um alterofilismo, você vai levantar peso para ficar parrudo, para ficar bombado na academia, né? Ah, você está fazendo um esforço, você está fazendo uma Jihad? Jihad? Não. Jihad aqui tem um significado mais profundo e mais amplo, é o esforço, é o empenho do muçulmano em seguir a vontade de Deus, tá? Então toda vez que a tentação aparece, que algo vem chamar a atenção do muçulmano, você diz, pô, vem cá, vamos optar pelo caminho mais fácil, né? Vamos pecar, vamos fazer coisa errada, e o muçulmano fala, não, eu vou me esforçar, me empenhar para seguir o ensinamento de Deus da forma correta e tal, o que o muçulmano está fazendo é Jihad, tá? Toda vez que, por exemplo, esse muçulmano, ele enfrenta chuva, vento, neve, frio, calor intenso, e vai para uma região distante, vai lá levar o islamismo, vai lá catequizar, converter as pessoas e tal, ele está fazendo Jihad, ele saiu do conforto da sua casa, ele está se esforçando, se empenhando para expandir a sua fé, mas também quando esse muçulmano percebe que o islam está ameaçado, que algum outro povo está em luta, em guerra contra o islam, e o muçulmano pega a sua espada, pega a sua arma e vai lutar pela defesa do islam com arma, com violência, isso também é Jihad. Não preciso nem dizer que no ocidente, mais uma vez, o único significado para Jihad, que acabou se tornando dominante, é esse último, é o da violência. Então, no ocidente, muita gente considera que Jihad é uma espécie de sinônimo para Guerra Santa. Essa interpretação, esse significado não é o mais correto. A Guerra Santa, a guerra por motivo religioso, pode ser Jihad. Mas Jihad não é só isso. Toda Guerra Santa pode ser Jihad para o muçulmano, mas nem toda Jihad precisa ser Guerra Santa. Então, pode haver também um significado muito mais pacífico. Mais uma vez, a gente está escolhendo olhar o lado mais feio do islam, o lado mais violento, como se nós, no mundo cristão, não tivéssemos feito inúmeras guerras. Me mostre aí um momento na história de 50 anos, desde que o cristianismo existe, me mostre um momento de 50 anos de paz permanente nos países cristãos, no mundo cristão. Você não tem 50 anos seguidos de paz permanente. Não tem. Não tem. Os cristãos cansaram de brigar entre si, de brigar com outros povos. Então, assim, isso não vai fazer com que a gente olhe o lado feio do cristianismo. A gente se esforça para olhar o lado bom, o lado que pede para a gente amar o próximo, o lado que pede para a gente perdoar, o lado que pede para a gente relevar. Vamos tentar fazer o mesmo esforço para olhar o lado bom do islam e não só olhar o lado feio, o lado violento. Até porque uma coisa que a gente precisa sempre entender é que sempre na história haverá líderes políticos gananciosos dispostos a usar a religião como justificativa para as suas ações. Sempre há na história líderes políticos gananciosos dispostos a usar a religião para justificar as suas más ações. Então, assim, vai ter líder cristão que vai usar o cristianismo como desculpa, mas na verdade é só a ganância do cara. Ele só é ganancioso e quer poder e vai dizer que é uma defesa do cristianismo. A mesma coisa vai acontecer no mundo islâmico. Eu estou falando de gente, de seres humanos. Os nossos defeitos, eles também têm. Os nossos defeitos morais nem sempre iguais, mas eles não são perfeitos. A gente também não é perfeito, ninguém é perfeito. O ser humano, ele é completamente imperfeito. Já se fez muita atrocidade em nome da religião, assim como também já se fez muita atrocidade em nome do ateísmo. Stalin vai iniciar perseguições religiosas terríveis para tentar implantar um estado ateu na União Soviética. Então, assim, no final das contas, não é se o sujeito é ou não religioso o fator determinante ou se ele segue religião A ou B o fator determinante para saber se ele vai fazer guerra ou não. A gente que segue e que não segue religião também faz guerra e violência e tal. Então, eu quero que você saia desse slide aqui com a percepção de que jihad é um termo com significado amplo, que significa empenho ou esforço e pode ser um empenho de catequese do sujeito que vai catequizar, vai levar a palavra da sua religião numa região distante, irmã, que vai passar necessidade, vai passar frio, fome, calor, vai ser atacado por animais selvagens no meio do caminho e ele está fazendo esse esforço, esse sacrifício em nome da sua fé. Isso é jihad em árabe. Então, percebe que existe uma motivação muito intensa que é essas inúmeras jihads que o Império Islâmico vai fazendo. Num primeiro momento, esse empenho está muito ligado ao aspecto militar e esse crescimento vai ser militar. À medida que o Império Islâmico vai crescendo, ele vai se fragmentando. A primeira fragmentação vai ser com a criação do Califado de Córdoba. O que é o Califado de Córdoba? Córdoba é uma cidade que hoje fica na Espanha, portanto, uma cidade na Península Ibérica. Eu te falei que com os homíadas, o domínio islâmico chega até a Península Ibérica. Com esse domínio islâmico na Península Ibérica, a Península Ibérica ficava tão longe, mas tão longe, que demorava muito tempo para as ordens do Califa de Damasco chegarem lá na Península Ibérica. Então, os governantes militares, os líderes militares da Península Ibérica, os líderes islâmicos, muçulmanos, militares na Península Ibérica nesse momento, eles vão se proclamar como um califado independente. Um califado de origem homíada, um califado com ligação em relação ao califado homíada original, mas um califado separado, é o califado de Córdoba. Ele vai durar até o século XI, desse momento aqui da conquista do século VIII até o século XI. Então, esse califado de Córdoba, ele vai ser, em termos culturais, em termos religiosos, ele vai ter uma importância grande. Os visigodos que dominavam a Península Ibérica até então, viviam num estado atrasado, sem ciência, sem cultura, sem literatura, sem poesia, sem filosofia, com um baixo desenvolvimento técnico da produção artesanal. E aí, quando chega o califado de Córdoba, o califado de Córdoba vai produzir um enorme avanço da ciência, do conhecimento. A gente vai ter um slide mais para frente para falar sobre a cultura islâmica, mas essa cultura islâmica vai ter um impulso muito grande dentro do califado de Córdoba. Essa é a primeira separação do califado de Córdoba em relação ao restante do califado omíada, até porque existe uma separação geográfica. Todo o califado omíada tinha ligação entre si por via terrestre. Já o califado de Córdoba não, ele ficava em outro continente, então ele estava desligado. Tinha mar no meio do caminho, o mar Mediterrâneo, separando a Península Ibérica em relação ao restante do califado omíada. Então, isso já é uma motivação geográfica que vai fazer com que haja essa fragmentação. Depois, o califado omíada vai entrando em decadência, e quando ele entrar em decadência, ele começa a se fragmentar, começam a se formar vários outros reinos. No norte da África, ali no noroeste da África, embaixo da Península Ibérica, você vai ter a formação de outros califados, o califado almoada, o califado almorávida, que são califados de origem berbere. Os berbere eram um povo não-árabe, que viviam ali originalmente no norte, no noroeste da África, então você vai ter um outro califado ali. O califado omíada original, principal, ele vai também ter uma mudança sucessória, os omíadas vão sair do poder, a dinastia omíada vai cair, e vai chegar uma nova dinastia, chamada dinastia abácida, o fundador mítico dessa dinastia era um sujeito chamado fulano, não sei das quantas, Abbas, por isso, abácida, e o califado Abácida vai transferir novamente a capital do Império Islâmico de Damasco, agora para Bagdá, Bagdá no atual território do Iraque. Uma outra coisa, e aí eu vou, enfim, parar essa sucessão política agora no califado Abácida, o califado Abácida vai chegar até o final da alta Idade Média, o que estiver mais para frente de mundo árabe já não é mais alta Idade Média Oriental, já virou baixa Idade Média Oriental, então eu vou delimitar essa sucessão política dentro do Império Islâmico, até o califado Abácida, depois os Abácidas vão ser dominados pelos turcos, aí vai ter a origem do Império Turco Sassânida, depois o Império Turco Otomano, enfim, aí já começam a entrar outros povos no meio do caminho que eu acho que o nosso livro nem se preocupa muito em trabalhar, então eu vou encerrar aqui nos Abácidas. Grandes características, características básicas, chamadas pilares do Islamismo, são cinco, primeiro é o credo, é todo muçulmano tem obrigação de crer que só há um Deus e que Malmé é seu profeta, segunda obrigação, todo muçulmano é obrigado a orar, orar cinco vezes por dia voltado para Meca, porque em Meca está a pedra negra, então eles têm que, onde quer que eles estejam no mundo, olhar os astros, as estrelas, o sol, sei lá o que, fazer os cálculos astronômicos lá e saber, ah, leste, oeste, norte, sul, onde é que eu estou, onde é que eu não estou, ah, então Meca está naquela direção, aí eles botam um tapete no chão, se ajoelham nesse tapete, abaixam a cabeça, encostam a testa no chão e rezam, né, com o corpo, com o rosto, com, enfim, a cabeça voltada para a direção de Meca, cinco vezes por dia, no mínimo, tá, além disso, todo muçulmano tem obrigação de praticar a caridade, isso significa que todo muçulmano tem que dar esmolas, nos países de governo islâmico, de maioria muçulmana, isso acabou entrando na própria lei, no imposto de renda, do muçulmano, sei lá, vai para o Egito, por exemplo, né, ou vai para a Arábia Saudita, lá no imposto de renda, o sujeito paga o imposto normal para o governo, e 2,5% da sua renda, todo ano, também é pego pelo governo, e o governo usa em projetos de caridade, em projetos de ajuda aos pobres e tal, tá, isso é considerado um pilar, uma obrigação de todo muçulmano, o muçulmano, ele não pode se considerar um muçulmano de verdade se ele não pratica caridade, se ele faz sua negação fiscal e não paga esse imposto da caridade, né, ele não está sendo um muçulmano de verdade, está pecando contra o Islã, além disso, é obrigação de todo muçulmano jejuar durante o Ramadã, Ramadã, né, no calendário muçulmano, foi o mês em que a revelação do anjo Gabriel para Maomé começou, tá, a primeira vez que lá em 610, Maomé ouve a palavra do anjo Gabriel, eles estavam no mês do Ramadã, então, como uma forma de simbolizar a importância desse mês, para sempre, né, o muçulmano, ele tem que jejuar durante um mês inteiro, aí você vai falar, pô, o cara vai ficar um mês inteiro sem comer, ele morre, né, durante o mês inteiro, mas não é durante todo o dia, tá, ele vai jejuar da hora que amanhece até a hora que anoitece, os adultos em boas condições de saúde, já o cara tem uma condição de saúde em que ele precisa comer, senão ele morre, senão ele vai ter uma baixa de glicemia, ou sei lá o quê, tudo bem, nesse caso tá perdoado, né, mas assim, aí é aquela coisa, e isso parece muito com a quaresma do cristão, tá, já que você não pode fazer o jejum completo, a abstenção completa de comida, faça um sacrifício, uma abnegação, se o cara, por exemplo, é fumante, né, ele vai jejuar do cigarro, ele não vai fumar do amanhecer até o anoitecer, durante o mês do Ramadã, né, ou então se ele não pode ficar sem comer, mas ele pode reduzir muito a quantidade de comida que ele come, ele vai reduzir, enfim, é dentro do possível, tá, o islã, ele não tá pedindo pro sujeito morrer de fome, porque tem uma determinação religiosa, não é isso, ninguém pode atentar contra a própria vida pelo islã, porque a vida é um dom sagrado dado por Deus, então, é pros caros que tem a capacidade de fazer, outra coisa, criança, a criança tem que manter uma dieta equilibrada, balanceada, saudável, então a criança pode comer durante o Ramadã, mas quando tá virando adolescente, rapazinho, mocinha, aí começa a praticar o jejum lá do Ramadã, por último, peregrinação, tá, também é uma obrigação de todo muçulmano, uma vez na vida, todo muçulmano que tenha condição, deve ir à Meca, pra ver a Pedra Negra, e pra dar sete voltas em torno da Caaba, e orar diretamente lá, você reza todos os dias da sua vida, voltado pra lá, e uma vez na vida você vai até lá, o cara é mendigo, miserável, é todos que tenham condições, o que implica condições de saúde, mas também condições financeiras, não tem condição de saúde, o sujeito ele é paraplégico, tá em cima de uma cama, não tem grana, não sei lá o que, então não vai, não tem problema, mas quem tem condições, tem que ir uma vez na vida à Meca, e também não é toda hora não, não é que nem a Disney, que você vai todo ano não, é uma vez na vida, bom, com isso a gente termina esse conteúdo aqui, por hoje é só, se você tiver dúvidas, manda as suas dúvidas, eu encerro por aqui, e não esqueça de lavar muito bem suas mãos.